Ao menos 40 pessoas suspeitas de produzir, compartilhar ou armazenar conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes foram detidas até as 16h30 desta terça-feira na 10ª edição da Operação Luz na Infância, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ação simultânea conta a participação de mais de 500 policiais civis de 18 estados. Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Converse com seus filhos, eles estão sendo alcançados por criminosos que utilizando perfis falsos, utilizando engenharia social, terminam convencendo as crianças a passar determinado tipo de conteúdo. Então, fiquem vigilantes. Desde a primeira edição da Operação Luz para a Infância, no ano de 2017, já foram efetuadas mais de 1.922 buscas e apreensões e mais de 946 prisões em flagrante. Na edição deste ano, os policiais buscam obter informações de conexões de órgãos em outros países, como Estados Unidos, Argentina, Equador e Panamá. A legislação brasileira prevê penas que podem variar de 4 a 8 anos de prisão para quem produz conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes. Já para quem compartilha esse tipo de material ilícito, o período de reclusão é de 3 a 6 anos. Quem armazena conteúdo pornográfico infantil juvenil pode ser condenado a penas de 1 a 4 anos de prisão.